Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. Estão suspensos os trabalhos. Projeto de lei complementar 82 barra 2022 para segundo turno altera a lei complementar número 102 de 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. O autor do Tribunal de Contas, o relator e o ilustre deputado Cássio Soares, a quem eu pergunto se tem condições de ler. Tem condições, senhor presidente. Pois não, com a palavra o deputado Cássio Soares. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei complementar número 82 de 2022 de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a proposição em epígrafe altera a lei complementar número 102 de 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Retorna agora este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Proposição que visa promover alterações na lei complementar número 102 no sentido de possibilitar a regulamentação de direitos extensíveis aos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, bem como estabelecer parcela indenizatória pelo exercício de cargos e funções do órgão. O projeto altera ainda regras referentes aos procedimentos recursais aplicáveis aos processos em tramitação no Tribunal de Contas. O vencido em primeiro turno incorporou alterações para adequar o projeto à técnica legislativa e às disposições constitucionais legais que regem a matéria. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle da despesa com o pessoal previstas na lei de responsabilidade fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição. Entendemos que ela merece prosperar nesta casa. No entanto, com o intuito de aprimorar o texto da proposição, apresentamos em segundo turno o substitutivo nº 1, que segue. Sendo assim, senhor presidente, concluímos em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 82 de 2022 e em segundo turno na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. É o parecer, senhor presidente. É em discussão o parecer, não há oradores inscritos, em votação. Senhores deputados, que aprovam o parecer do deputado Cássio Soares, que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o projeto de lei 82-2022, em segundo turno. Aprovado. Vamos prosseguir. Projeto de lei 3.852, barra 2022, para segundo turno. Altera a lei nº 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e da outras providências. O autor da Defensoria Pública e o relator, o ilustre deputado Ulisses Gomes. Com a palavra. Presidente, o parecer para o segundo turno do projeto de lei 3.852, de autoria da Defensoria Pública do Estado, a proposição epígrafe altera o projeto de lei 22.790, que institui carreiras de técnico de analista da Defensoria Pública e da outras providências. A proposição e análise, presidente, tem o objetivo de alterar a lei 22.790, de 2017, que institui as carreiras de técnico e analista da Defensoria Pública e da outras providências. Para tanto, propõe a criação de cargos de Cade, ambos de provimento de comissão de direção e assessoramento da Defensoria Pública do Estado. Naquilo que compete a esta comissão analisar e na ausência de fato subveniente a alterar nossa avaliação anterior, aprovada então em primeiro turno, mantemos nosso entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos no inciso 1.2, parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle de despesa com o pessoal previstas na lei de responsabilidade fiscal. Não vislumbramos, portanto, o óbvio de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Concluindo, presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.852, 2, barra 2022. Senhores deputados, que aprovam este parecer do deputado Ulisses Gomes, que estão de acordo e aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, está aprovado o Projeto de Lei nº 3.852, barra 2022. Projeto de Lei nº 3.998, barra 2022. Vamos aguardar aqui alguns minutos para acabar de fazer a impressão do relatório, que já foi analisado. Não, obrigado. Suspente só um minutinho. Estão só imprimindo o texto ali, porque estava fazendo a correção. Dois minutinhos. Nós vamos suspender por alguns minutos, aguardando aqui a assessoria. Trabalho. De 1763, de 1975, e da Outras Providências. O autor, o deputado Léo Portela, o relator e luz do deputado Ulisses Gomes, com a palavra para ler o seu parecer. Presidente, parecer em segundo turno do Projeto de Lei nº 3.998, de autoria do deputado Léo Portela, o projeto empígrafe dispõe sobre o regime de substituição tributária. O projeto de lei em exame tem por objetivo excluir a aplicação do regime de substituição tributária às operações internas de saída de vinhos de uvas frescas, incluídos vinhos enriquecidos com álcool, moço de uva e água mineral, gasosa ou não adicionada de sal ou não a qualquer tipo de embalagem descartável de plástico ou de vidro, bem como prorrogar por oito anos a cobrança adicional de dois pontos percentuais de alíquota de imposto do ICMS. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 2, que propôs alterar o prazo de vigência de prorrogação e de incidência para dois anos e conferir transferência de responsabilidade e monitoramento de publicização da execução orçamentária dos recursos arrecadados, bem como para adequar seu conteúdo usualmente adotado nas peças orçamentárias. Reafirmamos que ambas as alterações propostas em primeiro turno no projeto de lei em análise e eliminação de substituição tributária em cadeias produtivas de mercadorias não produzirão impactos orçamentários negativos sobre o Tesouro Estadual, em tese, por dedução lógica da natureza das medidas, além de permitirem potencialmente o incremento da rentabilidade dos contribuintes dispensados das responsabilidades de serem substitutos tributários em suas respectivas cadeias de produção. Com o intuito de fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ao minuciar a destinação dos recursos do FEM e de incluir sugestões de emendas apresentadas, propomos o novo substitutivo. Por sugestão do deputado André Quintão, foi incluído o dispositivo para vedar a destinação de recursos do FEM para despesas de pessoal. Por sugestão do nobre deputado João Magalhães, são acrescentadas alterações aos dispositivos de lei da Lei 16190, de 2006, a fim de harmonizar os limites de recebimento de gratificação das carreiras da Secretaria da Fazenda. Concluindo, presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.998, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Pois não. Então, foi bem detalhado o parecer, mas nós vamos aqui dizer que sobre a mesa existem as propostas de emendas nº 1 e 2, as quais deixo de receber por estarem contempladas no parecer. Então, as emendas estão contempladas e nós deixamos de receber. Vamos colocar em discussão o projeto de lei 3.988, esse parecer. Na hora, a dores não descritos, encerra-se a discussão em votação. Senhores deputados, que o aprovam, este parecer, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 4.037, barra 2022, para segundo turno, fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativamente ao ano de 2022 e das outras providências. O relator, o deputado Elitaco, em que vos fala, relatou relatório de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de linha PIV, fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativamente ao ano de 2022 e das outras providências. A proposição foi aprovada para primeiro turno na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Administração Público, retorna agora a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o próprio regimento interno. Em observação ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte do parecer. A fundamentação, a proposição em estudo tem por objetivo fixar em 12,13% a partir de 1º de maio de 2022, o percentual de 2022. O percentual de recomposição a ser aplicado para a revisão dos vencimentos e proventos do servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, que é no fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Ela também permite que o servidor nomeado para cargo de provimento em comissão opte pela jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais no cargo efetivo de que seja titular. O vencido em primeiro turno incorporou proposta da emenda apresentada pela deputada Beatriz Serqueira, a qual inseriu dispositivo que autoriza a revisão por ato do Tribunal de Justiça dos Valores do Auxílio Saúde e do Auxílio Transporte, desde que haja recursos orçamentais disponíveis para tal. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle da despesa com o pessoal prevista na lei de responsabilidade fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Aqui, a conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.037, barra 2022, segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Então, o projeto de lei 4.037, barra 2022, fixo percentual da revisão anual dos vencimentos de província do servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativo ao ano de 2022 e da outras providências. Então, nós vamos colocar esse o relatório, o parecer. Não há oradores inscritos, é em discussão o parecer. É em discussão o parecer. Como ninguém se manifesta para discutir o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 4.054, barra 2022, segundo turno, fixo percentual relativo ao ano de 2022 para revisão anual dos vencimentos e províncias dos servidores do Ministério Público do Estado. Autor, Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado Elita Arquim, que vos fala. Como de autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafo, fixo percentual relativo ao ano de 2022 para revisão anual dos vencimentos e províncias do servidor do Ministério do Estado de Minas Gerais, aprovado em primeiro turno na forma substitutiva número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 180, combinado com o artigo 102, 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos do regimento interno. A fundamentação, a proposição de análise tem o objetivo fixar em 12,13% a partir do dia 1º de maio de 2022 o percentual de recomposição a ser aplicado para revisão dos vencimentos e províncias do servidor do Ministério Público com fundamento no artigo 37, 610 da Constituição da República. A proposta foi aprovada em primeiro turno no substitutivo número 1, apresentada por esta comissão que adequou à redação do projeto, à técnica legislativa. Naquilo que compete a esta comissão analisar na ausência de fato de fato superviniente a alterar nossa avaliação anterior, mantemos nosso entendimento firmado em primeiro turno no sentido de que a proposição cumpre os requisitos estabelecidos, cumpre, cumpre os requisitos estabelecidos no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle de despesa com o pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária e financeira para o prosseguimento dessa proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. conclusão, em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.054 barra 2022 no segundo turno em discussão ou parecer não oradores inscritos em certa discussão senhores deputados que o aprovam quer dizer que aprovam esse parecer permaneça como se encontram aprovado de autoria do presidente do Tribunal de Constituição do Estado de Minas Gerais o projeto de lei que em epípio dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor do Tribunal de Constituição do Estado referente ao ano 2023. A proposição foi aprovada em primeiro turno com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça retorna agora esse órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno conforme o regimento interno. Fundamentação a proposição em estudo tem por objetivo rever a partir do dia 1º de janeiro de 2023 os vencimentos e proventos do servidor do Tribunal de Constituição do Estado de Minas Gerais mediante aplicação do índice 5,88% nos termos do inciso 10 do capítulo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da lei 20.227 de 11 de junho de 2012 o mesmo índice será aplicado para a revisão anual dos vencimentos dos cargos de provimento em comissões existentes na estrutura organizacional do Tribunal na forma do anexo 1 da lei estadual de 19.572 de 10 de agosto de 2011 nesse diapasão o valor do ponto do adicional de desempenho instituído pela lei estadual número 22.227 de 2012 referente a cada carreira também está previsto no mesmo percentual em vez que o plano uma vez que o plano do Tribunal conforme apontado pelo autor e em sintonia com o posicionamento prevalente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu que o adicional de desempenho deverá ser corrigido na mesma data e no mesmo percentual do vencimento do servidor do Tribunal de Contas por força do disposto para o 4º artigo 15 da referida lei o vencido em primeiro turno incorporou emenda proposta pela Comissão de Constituição de Justiça a qual visa incluir os pensionistas do Tribunal de Contas no aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma já que eles devem receber a mesma recomposição dos benefícios a ser concedida aos servidores também os servidores inativos naquilo que compete a esta comissão analisar mantemos o entendimento firmado em primeiro turno no sentido de que a proposição cumpra os requisitos estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 1º do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República bem como as normas de controle de despesa com o pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal para corrigir erro material no índice de revisão publicado passando para 5,91 e sua consequente repercussão financeira no projeto apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer apesar da mudança no índice nosso parecer permanece o mesmo não vislumbramos portanto o óbvio de natureza orçamentária financeira ao prosseguimento da proporção e entendemos que ela merece prosperar nessa casa conclusão desde diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.085 2022 em segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno a seguir apresentado então substitutivo número 1 dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos proventos do servidor do tribunal de contas do estado referente ao ano de 2023 portanto atende aos anexos também dessa lei anexo 1 anexo 1 de novo e aqui a relação dos cargos portanto então concluímos pela esse é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer como nenhum deputado manifesta sobre o parecer damos por encerrada a discussão e vamos colocar em votação os deputados que aprovam este parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer como havia programação para reunião duas e duas e meia não há necessidade de fazê-las porque nós já aprovamos todos os projetos então elas estão desconvocadas agora pode cumprida a finalidade da reunião agradecemos a presença dos seus deputados determinamos a lavratura da ata e agradecemos pela presença de todos muito obrigado muito bem vamos lá vamos lá agradecemos